Dona Sandra Landeiro, hoje é 25 de janeiro, o que isso quer dizer? O aniversário da Sandra é tão importante que São Paulo fez um feriado por causa do aniversário dela, tá vendo? Dia 25 de janeiro. Sua filha tá brincando com o jaca do Yoshi. Ah, meu Deus. Então, faz muito tempo que a gente não grava vídeo pra esse canal e a gente tem um problema ultimamente. Sarinha, tá crescendo, ó que fofa. No último vídeo ela nem ficava sentada. É, ela tá ficando sentada muito bem, ela tá engatinhando e o problema é, o Yoshi traz os brinquedos dele o tempo todo pra ela. Ela tem os dela, tá carinho. Inclusive, o nosso amigo comprou de presente de natal pra Sara, um jaca pra ela, porque o Yoshi tem o dele e ela tem o dela. Só que o Yoshi traz o dele e ela prefere o dele. Ela prefere sempre os brinquedos dele. Isso aqui não tem problema nenhum, só que é muito sujo. Porque o Yoshi, ele gosta de babar nas coisas, ele esfrega o corpo dele sujo. O novo apelido dele é bolinha de queijo, porque ele cortou e ficou uma bolinha e ele tem cheiro de queijo. De queijo, mano. Tá brincando, tá brincando, tô zoando, tô zoando. Ei, Sara, quer falar alguma coisa pra galera dos Estados Unidos? Aniversário da tua mamãe. Qual foi o presente que ela te deu, Bodo? Ter nascido, hein? Ah, que fo... Na verdade, o maior presente que ela deu pra Sandy foi ter acordado hoje 8 horas da manhã. Ah, na verdade, eu tinha esquecido. A Sara, ela tá numa onda de acordar tipo 6 horas da manhã, às vezes 7, 6. É o normal, o neném acorda cedo mesmo. Só que hoje ela acordou 8. 8 horas. A mamãe teve algumas horinhas a mais de sono. Yes! Eu queria que ela tivesse dormido a noite toda, que aí seria um presentão supremo, mas ela ainda acorda... De madrugada, muito. De madrugada, bastante. Chora muito de madrugada pra mamar. Bom, da minha parte, o presente da Sanji... Deu errado. Deu errado? Eu ia comprar uma lente de câmera pra Sanji. Ah, é verdade. E aí, foi nas pesquisas da Sanji, o trabalho da Sanji no Facebook Market. Só que deu ruim. Aí, eu comprei uma jaqueta pra Sanji, que ela tá precisando. Deu ruim também, a jaqueta ficou apertada, ficou pequena. E aí, papai ficou sem presente hoje. Não, eu ganhei um monte de presente. Inclusive, essa calça daqui... É verdade, chegou hoje, chegou hoje. Chegou um pouquinho. É difícil acertar o tamanho dela, tá? Não é fácil. Mas tudo bem aqui, ó. Tá dobradinha, tá certo. É, de tamanho assim, na cinturona ficou boa. É. E os presentes não acabaram ainda. Não, teve um presente que deu certo. Qual? Esse que você vai mostrar agora. Esse aqui? É. É verdade. Esse mesmo que eu vou mostrar. Esse presente foi o meu irmão, minha cunhada, meu pai e minha mãe que mandaram do Brasil. Só que, obviamente, não mandaram a comida. Eles compraram no restaurante. Mandaram de avião. É, mandaram de avião. Então, transportaram a comida rapidinho. Chegou rapidão. Eles compraram no restaurante, acabaram de entregar. A gente vai almoçar agora. Ih, vai ter bolo. Mas daí, eu vou mostrar só na hora que a gente for soparar uma velhinha. Tá aqui o bolo. É o bolo favorito da Sanji. Vamos comer agora. Bora. A gente já comeu, a Sanji subiu agora com a sarinha pra dar mamãe pra botar a sarinha pra dormir. E chegou mais um presente aqui. Não fui eu que comprei. Quem mandou foi o JG e a Cami. São nossos amigos. Eles moram aqui em Toronto também. Mas, no momento, eles estão no Brasil. Só que eu não falei nada pra Sanji. Surpresa. Eles me falaram que ia chegar uma coisa aqui em casa. Vou pegar o negócio agora. Ó, gente. Deixou aqui na porta, certinho. Não faço ideia também o que tem dentro. Não vou ver. Eu vou esperar a Sanji chegar. Quando ela estiver aqui e for abrir, aí eu gravo e mostro a reação dela. A Sara acordou. Aí eu tô aqui no escritório do Lucas e ele falou, tem mais presente pra você. Mais surpresa. E Osh tá achando que é pra ele. Ai, ai, ai. O que tem aí dentro, Osh? Sara, o que tem ali, filho? Será que ela tá curiosa? Opa! Mary Brigadeiro. Ai, que delícia. Eu tava com vontade de comer brigadeiro. É do JG da Cami. Osh. Nossa, que delícia. Eu ia fazer brigadeiro pra mim? Agora ganhou brigadeiro. Olha lá. Vou deixar agora tu abrir aqui. Tá com cheiro bom. Tá com cheiro bom. Você não vai querer não, né? É que é meu aniversário. Aniversário? Mas eu tô compartilhando contigo esse momento. Acho que eu mereço, né? Ai, meu Deus. Vocês dois. Eu tô aqui passando aniversário contigo, sozinho. Tantantantan. Uau, olha que delicadinhos. Que lindos. Nossa, que delícia. Acho que eu vou morder um já. Tantantan. Só que eu tô fumando você Ah, então, ela tá comendo, tá comendo Gostoso? Gostoso É pra mim? É pra você provar Nossa, que honra, galera, aniversário da Sandy, mas eu que tô comendo brigadeiro Gostoso mesmo Bom, hein? Dia bom de aniversário Você vai cuidar um pouquinho dela Pra eu arrumar minha cara Não, eu escovi o dente, não, eu não escovi o dente ainda Então nem fala que horas são Já me transformei, transformei em Aniversariante, eu acho que faz meses Que eu não passo maquiagem assim Eu tô me sentindo uma nova mulher, literalmente Aqui está o meu bolinho, é do Cheesecake Factory Vem até vela e um chocolate É um chocolate? Eu acho que é um plaquinho de chocolate E a gente deu mó mole, porque no seu aniversário a gente pediu exatamente esse bolo E não veio isso Vamos comer bolo? Vamos Mas primeiro, tirar uma foto pra botar no Instagram A Sarinha tá inspirada, tá feliz aqui É, ela quer bolo Então, a gente já tirou uma fotinha Com a velinha acesa Mas a velinha é tão pequenininha Eu esqueci de comprar a velinha pra mim Mas olha, olha que linda essa plaquinha Quem que vai comer ela? É de chocolate Aniversariante, eu não posso, hoje eu não posso nada Vai que Yoshi quer a plaquinha? Ele quer Como vocês podem ver, a cara tá cheia Yoshi Sarah, eu e Sandra aqui Além do Pedro e de outros habitantes dessa casa É nossa festa, gente A gente, pra variar, estamos em modo evitando pessoas de casa do Covid É que também o lockdown aqui E também hoje, dia de semana É, terça-feira A gente não queria convidar ninguém também por conta do Covid É, mas ela não gostou não Ela queria que a casa estivesse cheia Ela quer festa Ela quer bagunça E aí, o bolinho, a história é a seguinte Eu ia fazer um bolo Só que aí eu vi que tava faltando fermento E eu fiquei com preguiça de comprar porque tava nevando É legal que, tipo, eu tô falando que o Lucas, ele sai Eu ia fazer o bolo Eu vi que tava faltando fermento Eu ia ter que comprar coisa Eu tava com preguiça Eu falei, Lucas, vamos comprar duas fatias de bolo no Cheesecake Factory Que é um restaurante, uma franquia que tem uns cheesecakes muito gostosos Aí eu falei assim, o que você acha de comprar um inteiro? A gente comprou inteiro pra gente E na verdade, nem é um cheesecake É um bolo mesmo Tem um bolo chamado Limoncello Que tem massa mascarpone E é de limão E é muito gostoso Se algum dia você estiver no Cheesecake Factory E quiser experimentar, lembrem da gente A gente chama ele de explosão de sabor E eu falei que a gente tá sozinha e nada Todo mundo do Sul Cozinista tá participando do aniversário Tá todo mundo aí É, a casa tá cheia Ai, faltou o morango Vem morango pra decorar o bolo Como é que mamãe foi esquecer o morango? Esse aqui adora morango Ela pega o morango e fica toda a vida lá E morango, mamãe? Cadê o morango, mamãe? Tá toda suja de morango, inclusive Caraca Gostoso Tá aprovado o bolo de aniversário da Sanji, galera Tá muito aprovado Quem quiser aparecer aí pra comer com a gente Chega aí, chega aí Pode chegar Mas tem que chegar hoje que tá gravando esse vídeo É, tem que voltar pro passado pra chegar aí Aniversário Já é outro dia No caso, dia seguinte do aniversário da Sanji Acabou as regalias, tá? Não tem mais regalia nenhuma Ontem ela podia tudo Hoje voltou normal Ele tá falando isso, mas ele sabe que não funciona assim Nessa casa, nós temos o mês-iversário Que é o mês do seu aniversário A gente comemora o mês do seu aniversário E eu ainda tô na semanessário É a semana do meu aniversário É muito mais poderoso Tá bom, tá bom Tô comendo aqui meu bolinho Tá mais gostoso que o de ontem Olha quem apareceu Vou mostrar pro nosso neném Tá descobrindo a luz, galera Tá descobrindo o sol Ela adora achar lugares que é muito sujo na casa Tipo fogão Passar a mão ali pra depois eu ter que limpar, né? É tudo uma descoberta E aí, sobrou bolo pra caramba A gente vai ter bolo pros próximos dias É, eu falei Quem quiser aparecer aí, ainda dá Nesse vídeo Falando em vídeo, acho melhor a gente finalizar esse vídeo Vamos embora? Vamos embora, mas a gente volta Mas é triste É triste, é triste Mas tem bolo, então tá tudo bem aqui Vai ter bolo, vai ter bolo a semana inteira Muito obrigada por terem passado o meu aniversário comigo Foi assim, um aniversário cheio de novidades, né? Foi um aniversário feliz Eu gostei Também gostei Meu gol tá gostoso O almocinho foi top Um beijo a todos vocês A gente se vê no próximo vídeo Será que vai ter vídeo esse ano? Tá difícil, né? Tá difícil O pessoal ficou falando assim Nossa, a gente botava um vídeo do Natal no começo do ano Quem sabe agora a gente posta vídeo no final do ano só Não é? Tô brincando, tô brincando A gente vai postar Eu já falei que não tem regra De poder chutar site A gente não sai YUPI Dá tchau, Sarinha Tchau, gente Tchau Se inscreve no meu canal Yeah E curte aí Yeah E me segue lá no meu Instagram Essa era a sementinha Tchau 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 Tchau